A possibilidade do rompimento de uma barragem localizada no sítio Azevenha em Caruaru está deixando a região em alerta. Isso devido às últimas chuvas, que pelo menos nesta região está enchendo a barragem. E com isso, deixou a terra bastante encharcada e que acabou cedendo. A barragem foi construída pelo governo do estado há alguns anos e segundo os moradores, há alguns dias ela está se deteriorando. Ainda segundo os moradores, uma equipe da Defesa Civil esteve no local para avaliar a situação da barragem. Foi constatado que houve um recalque no paredão principal da barragem. Além do recalque, existe uma infiltração subterrânea por baixo da estrutura. Em cima a estrutura está consolidada, está fixa, mas requer cuidados. Nós entramos em contato com a comunidade para identificar de quem era a responsabilidade, de quem era o proprietário. Normalmente nós não ficamos o proprietário. Nós fomos informados que foi um recurso federal passado ao governo do estado que contratou através de citação uma empresa que construiu aquela barragem. O IPA foi parceiro nessa identificação. Nós entramos em contato com o IPA. O IPA está nos passando as informações da construtora que fez essa barragem. Nós vamos notificar a construtora para reforçar a emergência de se fazer um reparo naquela estrutura. Então requer esse cuidado. Caso não, pode ocorrer o rompimento? Sim, correto. Então a infiltração não cessa se não houver reparos. Ela vai continuar infiltrando a chegar ao ponto da estrutura colapsar e realmente houver o vulgamento conhecido como estudo de barragem.